Eu sou faixa azul de jiu-jitsu, pô. Não acredito. Puxa a mesa ali e vou fazer um rolê. Não, não, rapidinho. Não, não, deixa que... Começa por cima. Mas foi tempo, já eu só fiz uns quatro aulas, o professor, vou te dar faixa, rapaz, um cara que a gente tem aí. Não acredito. Eu fiz umas quatro aulas, faixa azul, é. Eu falei, é sério, professor Grilo, é, rapaz, você é... Seu Grilo. Ele tá lá, dá aula no Estados Unidos, dá lá, hein. Eu apresente-se, professor, por favor. Pô, eu falei, pô, tem um bocado de gente aí, velho, que tem faixa preta aí, velho, que não usa jiu-jitsu, que luta o tempo todo MMA e nunca vi dando uma chave no chão. Por que eu não posso ter uma também? Pelo menos, pelo menos, azul, pô.